Partindo então de São Raimundo Nonato para Caracol, visitar a Serra das Confusões e a Gruta do Boi. E aí vai o Guia Júlio novamente. Vamos ver se hoje ele anda um pouquinho mais rápido. A pinga aqui está toda seca. Quando eu passei aqui em janeiro, dezembro do ano passado, essa estrada não estava assim tão ruim. Deteriorou muito nesse pouco tempo. Agora é só buraco. Tamanduá, que é a cidade de Anísio de Abreu e agora Jurema. Esse trecho aqui entre São Raimundo Nonato e Caracol tem várias pequenas cidades e vilas. Todas nesse estilo assim. Estilo de casa, estilo de calçamento, de não uso de capacete e por aí vai. Chegamos em Caracol e olha aí, R$ 6,64. Resolina aqui pra cara. Então essas aí foram as caminhonetes que trouxeram nós até aqui. Esse aqui é o Mirante Janela do Sertão. Tá indo embora. E aí? Lá embora. Então agora a gente vai na Gruta dos Bois, que fica ali atrás, ali a gente começa a descer. Se virar de frente é melhor, mais seguro. Olha o Júlio, qual o nome dessa árvore aí? A diferença é que um guia faz o outro, sequer sabia o nome dessa árvore aqui. E aqui está a Gruta, vamos passear lá por dentro e mostrar tudo para vocês de novo. A Gruta dos Bois E aqui começa a afunilar e lá na frente é a parte que a gente foi da última vez. A Gruta dos Bois Ela comeu algo, estava aqui descansando. O Alfredo está aqui, dando um close nela. Ela está fazendo até pose. Aqui já começa a afunilar um pouquinho mais, largura de duas pessoas. O pessoal faz freque aqui? Ela está fazendo uma compra para ela não seguir nós. Ela está fazendo uma compra. É a mão que emposta nele. Será? se derrotar ascias faz pelo fim Estou indo para trás!!! Estou indo para trás! Não estou indo para trás! Estou indo para o lado! Assim está maisوم hora de fazer o outro. Você vai dançar a estratégia de Bragancia? Não! Mais umo! Então, você vai fazer o outro! Agora aqui tá totalmente escuro O pessoal tá um pouquinho ali pra frente A jaria vira mais pedra Lá vai o pessoal Agora temos mais uma escadinha Dá pra ver que quase nada no escuro Agora está aqui Vai dar aqui no tal de jardim Olha aí que legal Olha só Nesse jardim aqui Essa é uma abertura Aqui da gruta A gente veio dali Mas ela ainda continua Um bom tanto pra lá Por passagens estreitas Até terminar afunilando Numa Num olho d'água Que tem lá No fundo Tá ali a cobrinha ainda Pegando sol Que bonito esse bichinho Essa não é venenosa Então sim bora Subi tudo isso de novo Vamos subir ali em cima Tirar umas fotos Legal Legal aqui ó Ali é a gruta do boi E lá tá o pessoal E lá tá o pessoal E lá tá o pessoal Da hora a vista daqui Vem de lá Vem de lá Então aqui a gente vai ver agora um pouco do processo De fazer farinha de mandioca Vamos ver como é que O que que eles estão fazendo ali Que abacado Desviado Esse motor aqui vai Vai colocando ela E aí vai transformando na massa A massa vai caindo aqui Depois que cair aqui Eles levam pra aquela prensa Eles levam pra aquela prensa lá Aquela prensa eles colocam ela num saco Pra tirar a umidade É Aqui eles utilizam pra espremer ela né Vai botando aqui e vai espremendo ela E vai ficando a massa só E aí depois Aí depois aqui eles trazem pra frente E aí rapaz tudo bom? E aí Eles colocam ela dentro desses sacos de nalhe E aí prensa ela aqui dentro né Vai botando aí Ah Aí vai tirando a umidade da água que tem Uhum E a água dispensa É E aí eles depois eles ó Mas é por esse processo Depois que sai do saco Fazer Ele vai botando aqui Esse rapaz vai peneirando Pra depois ele ir fazendo a massa Pra ir fazer a farinha Aí diz pra ele assim Não é só eu não Os outros também fazem né Não tem esse braço aí por favor É É É daqui que faz a farinha aí É aqui que faz a farinha aí Olha aí ó Não precisa sair porque tá aquele jeito ali Ah Aí é o forno que ele vai É Tá corrando? É Tá corrando É Tá secando ela na verdade É isso? É É Tá secando Olha isso Nossa É É Ficou Despremeita Despremeita a farinha mãe Hum Ficou Uma farinha de mandioca Vai secando ela aqui ó Ele vai Vai deixando A saia aqui É E aí E você tira uma fornada inteira de uma vez ou se acabar acrescentando mais e tirando? Não É três fornadas estamos aí Sem saco, sem saco e pouco Antes de ir lá para a prensa eles vão colocando aqui ó Aí quando ele tira essa água já vai ficar o polvilho Certo Aqui Só que ele vai ficar úmido A gente chama tapioca fresca Né Que aí Aí depois eles sacam ela ó Ela vai ficar assim ó É Entendeu? Ele bota no sol E aí ela vai ficar ela seca Né? Ela vai Ela vai se desmanchando aqui ó Ela já secou ó Tá vendo? Mas eu acho ela mais gostosa quando ela sai daqui já É Aqui ó Aqui ó Olha como é que ela tá Ah já tô vendo como se fosse um disso Ó É Assim você acha melhor? Eu acho melhor sim Ainda tá um pouco úmida ainda É exatamente Tá mais Tá úmida Aí eles vão tirando e vão botando pra secar Isso aqui fica aí também seca né? Só que É Só que ele faz o jeito que eles botam pra ficar Então é assim que faz a farinha de mandioca E a tapioca E o polvilho Que é quase a mesma coisa Voltando pra São Raimundo Nonato Dessa vez o passeio lá por dentro da gruta foi Bem mais longe Acho que uns 300 metros, 400 metros a mais Lá pra dentro da gruta E na outra vez Bem interessante a parte que eu não tinha visto